Mas é como se ele tivesse sido completamente devorado Os órgãos internos inteiros dele foram removidos E ele veio correndo atrás desse policial Tá, a primeira coisa que eu faço ao ver isso Eu aceno pro policial e eu falo Aqui, aqui, esconde aqui Ele tá só correndo Não sei se ele vai nascer daqui Ele dá três tiros e erra todos na direção da criatura Que começa a correr mais rápido pra cima dele Ela vem toda torta e estranha Tá, eu quero sinalizar pra ele entrar O quão longe a criatura tá dele? Eles tão se aproximando A criatura tá, tipo, a uns 10 metros dele E ela tá se aproximando Ela corre mais rápido do que ele Vai dar um trabalho Eu vou olhar pro Tonhão Vocês ouviram os barulhos de tiros vindo de fora Eu vou um pouco mais pra frente Eu vou virar pro Tonhão Eu preciso de ajuda E eu saio de dentro da casa Tá, eu viro pro seu cícero e falo Seu cícero, tranca a porta e não abre E eu saio, eu saio pela porta O que tá acontecendo, cara, acertei? Eu só saio correndo Eu só, eu só, eu só, eu só saio junto Assim, atrás É o diabo, é o diabo, tem mais de que se esconde? E eles vão correndo pra dentro da casa Atrás de um balu E o que que você faz, Rubens? Não, eu sou só atrás do balu Tá, vocês três então vão pra fora, certo? Sim Então, vamos colocar o, qual formação vocês estão Aqui na frente Eu sou só, eu sou só, eu sou só, eu sou só